O Descob, departamento secreto de contenção obscura, também conhecido como Homens de Preto, são uma organização mundial sediada nos Estados Unidos e famosa por combater espécimes que ameaçam a vida humana. Recorrente, o Descob está presente em muitas histórias de OVNIs, lobisomens e outros seres híbridos, onde a testemunha não pode prover a prova final e irrefutável da existência das supostas naves extraterrestres, lobisomens, vampiros e outras ameaças à raça humana. Isso devido às supostas censuras e ameaças de dois ou três homens vestidos de negro. Bem, o que se sabe é que o Descob é uma organização bem secreta. Se autodenomina um Descob para confundir quem se arrisca a investigar sobre a organização, mas o nome verdadeiro, ninguém, além dos agentes, sabem. Qualquer um pode fazer parte dessa organização, mas se engana quem pensa que o processo é simples. Pelo que se sabe, é necessário se ingressar no exército do seu país e se destacar entre os demais soldados. Então, um olheiro das forças táticas valiam os soldados mais habilidosos e fazem a eles uma proposta de se ingressarem nas forças especiais contra ameaças maiores para defenderem o mundo. E se o soldado aceita, ele é vendado e levado até um galpão onde encontrará verdadeiros agentes do Descob que lhe fará várias perguntas e explicará sobre o processo e um pouco sobre a organização. Um indivíduo que aceita fazer os testes para entrar no Descob Eles são recrutados e enviados para uma série de rígidos treinamentos E os indivíduos que recusam são supostamente levados de volta para suas casas Porém, eles são mortos durante o caminho e os seus corpos jogados em matas ou florestas Pois quem tem conhecimento do Descob só pode sair morto E mesmo aposentado, o indivíduo ainda será considerado um membro pelo resto da vida E receberá uma gorda aposentadoria para ficar calado e nunca revelar o que acontece na organização E quanto aos indivíduos que aceitam fazer parte do Descob e não passam nos testes Esses são mortos Mas não pela mão do Descob E sim pelos testes da organização Pois cada teste significa sobrevivência Quem já assistiu Alice em Bordelende Uma série da Netflix Sabe do que eu estou falando O filme hollywoodiano Homens de Preto É basicamente uma sátira do Descob E em muitos filmes Há um pouco de verdade O diretor do filme Homens de Preto Provavelmente tem muito conhecimento sobre a organização Mas a sua produção não pode ser leal aos fatos verídicos sobre o Descob Pois isso significaria a sua vida Também se sabe Que o Descob tem ligação direta com o governo americano E eles se passam por policiais E até agentes do FBI e da CIA Eles escutam ligações suspeitas de cidadões norte-americanos E também vasculham as suas casas E muitos americanos relatam Que quando seus vizinhos estavam fora Homens trajados de preto invadiam as suas casas E saiam após alguns minutos No início O Descob era apenas uma organização de agentes secretos do governo dos Estados Unidos E a sua finalidade é silenciar as testemunhas e os investigadores que têm evidências irrefutáveis da existência de naves extraterrestres E de quaisquer seres híbridos E são protegidos por credenciais diplomáticas Que lhe permitem atuar à margem da lei em qualquer parte do mundo E com acesso a informações restritas e privadas das vítimas Eles censuram E destroem as evidências que denunciarem a grande conspiração O Descob não interfere em assuntos sobrenaturais do tipo espiritual Eles atuam na área do sobrenatural físico e palpável E qualquer ser que pode ser morto a tiros ou de outra forma O Descob sempre vai estar lá para matar, destruir e assim proteger entre aspas a vida humana A suposta organização que inspirou o filme de 1997 Teria ganhado muita força durante as décadas de 1950 e 1960 Principalmente nos Estados Unidos De acordo com a super interessante Tudo começou quando Gray Becker Ele publicou a obra Eles sabiam demais sobre discos voadores O livro descrevia a história real de um homem Que fora abordado por oficiais vestidos de preto Quando identificou um disco voador E embora a história tivesse sido desmentida pelo governo Muitos recusaram a deixar de acreditar no ocorrido Instigado pelo Descob Os umfólogos temiam serem alvos de retaliação E intimidação por parte dos homens de preto Já que os profissionais dedicados a descobrir a verdade Sobre avistamentos alienígenas Eles iam contra o suposto trabalho dos homens de preto E foram inúmeras as pessoas que dedicavam a vida em busca de avistamentos alienígenas E afirmam terem sido abordadas pela suposta organização O relato do ufólogo Bender Foi o que deu força à exposição da organização dos homens de preto Um oficial teria abordado uma testemunha ocular de uma ação extraterrestre E durante a década de 50 O jornalista e umfólogo Albert Benke Ele afirmou ter recebido a visita dos homens de preto na porta da sua casa E eles teriam ameaçado e intimidado Bender A não fazer mais investigações sobre avistamentos Na verdade, o encontro foi completamente traumático para o homem E decidiu acabar com todo o seu trabalho sobre ufologia E o maior clube civil de ufólogos no planeta que o próprio tinha fundado E para intimidá-lo, os três homens de preto teriam dado a ele um disco de prata Contendo informações sobre os OVNIs Todavia, não foi a única visita que o ufólogo relatou ter recebido em sua vida Pois em outro momento, os homens de preto teriam chegado até ele flutuando Não encostando no chão Afirmando que possuíam tecnologia roubada de alienígenas E que poderia fazer ele desaparecer da noite para o dia Mas não seria necessário Porque ninguém acreditaria nos seus testemunhos Entretanto, os eventos foram todos publicados no livro Que ele mesmo escreveu chamado Disco Voadores e os Três Homens de Preto Agora, vejam algumas das poucas fotos reais do Descob Capturadas por câmeras que ainda restam no Google Vale lembrar que somente as Forças Armadas estão ligadas à organização E quanto a Marinha e a Aeronáutica Elas tentam combater a todo custo o Descob Pois o mesmo está infiltrado na Marinha e na Aeronáutica Roubando e adulterando arquivos, relatórios e objetos de outros mundos Tudo confidenciais Muitas pessoas dizem que não acreditam em lobisomens Porque nunca há filmagens ou fotos verídicas na internet Mas na verdade, é que sim Já teve vídeos legítimos e fotos legítimas de criaturas híbridas Como lobisomens na internet e principalmente no YouTube Mas todos foram apagados misteriosamente E os autores, pelas postagens, nunca mais foram vistos Esse é um breve resumo sobre o Descob Pois a organização tem um furo enorme de evidências e fatos Que fazem até os mais céticos acreditarem Porém, seria o fim do Elite Oculta Se tais vídeos viessem à tona Assim, como vários outros canais tiveram o mesmo destino Primeiro, os vídeos são apagados E depois o canal suspenso E por último, o dono do canal simplesmente desaparece sem deixar vestígios Outro fato sobre a organização muito famosa É de uma mulher chamada Nicole Ela descreve o seu suposto encontro com os homens de preto Que também foi gravado em vídeo Porém, esse vídeo foi excluído do YouTube sem nenhuma explicação Mas atualmente é possível encontrá-lo na Dark Web Uma zona profunda de hackers Que fica nas profundezas da Deep Web E eu deixo salvo que o YouTube Também passou a apagar qualquer vídeo que fale sobre a Deep Web Estranho, não? A Nicole, ela explica por que isso aconteceu E como ela se sentiu E o processo que aconteceu Quem são os misteriosos homens de preto? Bem, parece que ninguém sabe Mas há vários relatos de pessoas muito confiáveis E algumas fotos e filmagem Do que parecem ser verdadeiros encontros genuinos Essas pessoas misteriosas também foram mencionadas por políticos Como Vladimir Putin Juntamente com o primeiro-ministro Dmitry Medvedev, da Rússia E fizeram alguns comentários sobre os homens de preto Atualmente, o descobre foi classificado como SCP-72890 Uma ameaça de último grau a seres humanos e híbridos Já que possuem autorização do governo e da elite global O ministro de Putin Medvedev, ele fez referência aos homens de preto Quando um repórter fez uma pergunta sobre extraterrestres e híbridos Que atualmente visitam e vivem em nosso planeta E Putin, ele fez referência aos homens de preto Ele disse também que o descobre o confrontaram pouco depois dele ser eleito Dizendo como a presidência está indo E o que ele podia e não podia fazer Um tema comum associado ao descobre É que eles aparecem logo após alguém ter experimentado algum tipo de evento paranormal físico E a presença deles é constantemente associada à estranheza Uma das histórias mais interessantes com as quais me deparei É a de Igor Schaul Que foi um participante importante do programa Stargate Do governo dos Estados Unidos Que durou mais de duas décadas O programa estudava vários tópicos dentro das dimensões da parapsicologia Como telepatia, psicocinese, visão remota, aparelhos antigravitacionais e muito mais Um certo dia, um homem de preto entrou na instalação segura em Staford De ocorrer ao programa Stargate O que não foi fácil de entrar lá O homem do descobre encontrou Schaul E o persuadiu a sair com ele Axel Rode, o nome do agente do descobre Ele estava acompanhado por dois gêmeos Eles eram muito altos e misteriosos Vestiam-se com o típico traje da agência da inteligência O manto e a adaga Os descreveu como dois assistentes de cabelos loiros Olhos azuis e aparência militar Os quatro voaram de helicóptero para a costa oeste Quechal acreditava ser o deserto do Alasca Embora não tivesse certeza Ele foi informado que era melhor ele não saber Eles viajaram muito tempo Schaul, ele relata que lhe aplicaram um tipo de injeção Fazendo assim com que ele esquecesse todos os eventos a seguir Mas ele ainda tem alguns flashes de memórias do ocorrido Ainda no Alasca, os homens de preto foram capturados por câmeras E se você tiver sorte, você pode encontrar esse vídeo aqui no Youtube Ele mostra uma mulher que foi completamente submetida Ao que parece ser algum tipo de hipnose ou controle mental Esse tipo de coisa cairia no reino da parapsicologia Mencionado acima Mas infelizmente, essa tal hipnose parece ser usada como arma pelo Descob Novas descobertas e conceitos da realidade Têm sido explorados e descobertos nos programas do Descob Infelizmente, a tecnologia E o conhecimento adquirido pelos homens de preto Raramente são usados para o bem da humanidade Parece que esse Descob Sabe muito bem como usar essas técnicas Abaixo, está um vídeo que foi enviado para a Apex TV Por um homem que supostamente trabalha como guarda de segurança Para um escritório de advocacia no Alasca E todo mundo se recusou a nomear o escritório por razões óbvias E tudo o que vemos aqui é real E o que você vê no vídeo Se encaixa no perfil de um membro do Descob Então, o que aconteceu O nome da mulher no vídeo acima é Nicole E a equipe da Apex conseguiu entrar em contato com ela Ou pelo menos alguém que afirma ser a mulher do vídeo O vídeo abaixo explica tudo o que aconteceu A razão do encontro Como afirma Nicole E enquanto ela e as suas amigas estavam caminhando Ela se deparou com uma caverna E decidiu verificar sozinha de manhã A caverna, como ela descreve Estava coberta de cristais E ali era um local Onde já havia ocorrido muitos avistamentos do pé grande Bem, mas nada fora do comum aconteceu Os homens de preto Em sua história Eram apenas dois Os mesmos do vídeo Eles pareciam Estarem muito curiosos Quanto a ela ver algo de estranho na caverna E após o encontro Ela disse que recebeu uma vacina E que ela não deveria se lembrar de nada Quando acordou Assim como lhe disseram Mas ela lembrou E também Parece ter havido comunicação telepática Bem Esta é a sua suposta entrevista Também o vocalista da famosa banda de rock Link on A2 O Tom DeLonge Ele também já teve uma experiência com o Descob Mas esse assunto ficará para um próximo vídeo A lhe lembrar também das milhões de pessoas Que desapareceram em todo o mundo E dos seres híbridos Também como lobisomens E outras raças mutantes Que vivem fugindo E migrando de um lugar após outro A lhe lembrar também dasarius Que serveu Applica Olá, boa noite. Eu me chamo Inácio, tenho 49 anos. Esse fato se passou quando eu morava no interior da Bahia. Atualmente, eu moro na cidade de Januária, em Minas Gerais, mas o que eu vou contar para vocês é sobre uma criatura que me apareceu quando eu era mais moço. Eu trabalhava em uma granja que tinha lá na minha cidade, e todos os dias eu acordava bem cedo, em plena madrugada, e tinha que descer por um bom trecho para pegar a rota do ônibus da empresa, que passava sempre às 4h30 da madrugada. E para que vocês possam compreender melhor o que me aconteceu, é importante saber que na descida da serra havia uma curva bem grande no meio de uma ladeira, e os mais velhos contavam que naquela curva, em noites de lua cheia, aparecia um lobisomem que buscava vingança pela morte do seu irmão. Pelo que os meus pais e outras pessoas mais antigas me diziam, a família desse rapaz morou em uma casinha perto dessa curva. A porteira do terreno deles ficava bem depois da curva, e as ruínas dessa casa ainda estão lá para quem quiser ver. Eles moravam no local há muitos anos, eram os pais e dois filhos, e naquela época, o filho mais velho que se chamava João, ele trabalhava com bruxaria, e fazia vários feitiços de amarração, separação, de dinheiro, e até de pacto. Ele trabalhava tanto para o bem quanto para o mal. E muitas pessoas apareciam procurando ele para os seus trabalhos, e lhe pagavam por cada trabalho concluído. O filho mais novo que se chamava José, ele mexia com coisa errada. Então certo dia, traficantes invadiram a casa, e matou o Zé com vários tiros, enquanto todos dormiam. E como a família dele era muito pobre, e não tinha dinheiro nem mesmo para um sepultamento, eles acharam melhor enterrar o corpo do rapaz lá mesmo, no meio do mato. E para marcar o local, o pai colocou uma cruz de ferro, pois se fosse de madeira, os cupins comeriam, e com o tempo, até mesmo a família perderia o local da sepultura. E pelo que o meu avô me contou, isso tudo foi lá pela década de 60. Só que anos depois, a família acabou indo embora daquele lugar, exceto o irmão mais velho, que era feiticeiro, e resolveu ficar por lá, para vingar a morte do irmão mais novo. Uma entidade que ele evocou, revelou para o João, que quem arrancasse a cruz de ferro da sepultura, era o responsável pela morte do irmão dele. Então, apareceu de fato dois homens, e arrancaram a cruz de ferro, e a levaram para dentro da mata. Tanto, que a mesma nunca mais foi encontrada. E semanas depois, dois corpos foram achados, destroçados, dentro da mata. E daí a lenda do João Lobisomem, começou a se espalhar, pois todos acreditavam que aquele feiticeiro, virou lobisomem, e matou os responsáveis pela morte do irmão. E desde então, o povo comenta que esse lobisomem, saia procurando a cruz perdida, e como não achava, ele ficava assombrando todos, e descia e subia a serra, durante as madrugadas. Eu cresci ouvindo essa história, mas não acreditava. Achava que era mais uma de tantas lendas, que as pessoas com mente criativa, inventavam para assustar crianças. E com o passar do tempo, a lenda se espalhou. E muitos faziam dessa história uma verdade. E no ano de 2003, em uma madrugada fria, eu vesti o meu casaco, peguei a minha lanterna, e desci a estrada da serra, para esperar o ônibus, como eu fazia todos os dias da semana, de segunda a sábado. E quando fui me aproximando da curva, no final da ladeira, eu comecei a escutar uns barulhos estranhos, e tive a sensação, que alguém, ou alguma coisa, estava por perto. E naquela hora, o que me veio na mente, foi que poderia ser alguém, que quisesse me assaltar. E por isso, eu meti a mão no bolso do casaco, e puxei um pequeno canivete, que eu sempre levava comigo. Continuei andando, e de vez em quando, eu olhava para trás, mas não conseguia ver nada, pois além da escuridão, ainda tinha a névoa, que encobria toda a estrada, e praticamente impossibilitava, de enxergar ao longe. E por sorte, eu consegui chegar na estrada, e poucos minutos depois, o ônibus, que levava os funcionários da granja, logo passou. Eu achei melhor não comentar, com ninguém no trabalho, pois tinha desconfiança, que poderia ser alguém, que sabia da minha rotina. O percurso da granja, que eu trabalhava, até a estrada, que eu tinha que descer, demorava um pouco, mais ou menos uns 40 minutos. E depois disso, eu gastava mais meia hora, para chegar em casa, mas sempre chegava, ainda com a luz do sol. E foi só a minha mãe, colocar os olhos em mim. Ela logo perguntou, se havia me acontecido algo. Eu falei que estava tudo bem. Mas ela insistiu, e eu acabei contando, sobre a sensação que eu tive, de estar sendo observado. Porém, eu não acreditava nessa história, e por isso fiquei desconfiado. E como eu acordava de madrugada, eu precisava dormir cedo, e quando foi dando oito horas, eu fui para o meu quarto. E naquela madrugada, antes de sair para o serviço, eu resolvi levar uma faca de pesca, que eu tinha. Pois fiquei pensando, que talvez poderia ser seguido, e se algo viesse contra mim, eu teria pelo menos uma faca, para me defender. E naquela noite, o cão vira-lata, que a gente tinha, resolveu me acompanhar. Ele sempre ia na frente. E foi então, que quando eu terminei de descer a ladeira, o cachorro começou a rosnar, para alguma coisa, que estava dentro do mato. E na hora, eu peguei a faca, iluminei o mato com a lanterna. E então, surgiu a poucos metros de mim, uma enorme criatura, exatamente como as pessoas descreviam. Era um grande cão peludo, que andava de quatro patas, porém, as da frente pareciam maiores, e por isso aquilo andava envergado. A sua pelagem era rala, e meio esbranquiçada, como se aquilo fosse uma criatura velha. A sua cara era monstruosa, cheia de bolhas e feridas, e um enorme focinho, com dentes, como os de cães. E quando aquilo abriu a boca, o cão que estava comigo, deu um grunhido, e subiu a ladeira latindo, que nem uma bala. E eu corri para a direção oposta. E depois de uns cem metros, eu parei, e olhei para trás, e não consegui ver nada. Respirei fundo, e quando olhei novamente, aquela fera, já estava na minha frente. Aquilo se colocou de pé, e bloqueou o caminho. Se eu fosse voltar, e subir a ladeira correndo, eu teria um troço. Eu me lembrei que poderia ser o feiticeiro, transformado em bicho, atrás da cruz de ferro, roubada pelos assassinos do irmão. E na hora do desespero, eu olhei para a criatura, e falei que se ele me deixasse passar, eu encontraria a cruz de ferro, e voltaria para colocar no lugar. Aquela coisa rosnou parado, e aos poucos, foi se afastando, e depois voltou para a mata. Eu passei correndo, e cheguei num ponto de ônibus da rodovia, quase colocando os bofes pela boca. Aquele dia, eu não consegui me concentrar no serviço, mas fiquei imaginando a hora de voltar para casa, e ter que passar na estrada, em frente a casa onde tudo começou. E como eu não tinha muita coisa a fazer, perto de seis horas, o ônibus da empresa me deixou na estrada, e eu tive que subir a serra caminhando. E quando estava perto da curva, eu ouvi barulhos vindo de dentro da mata, e quando olhei, eu não vi mais a criatura, e sim, um velho de uns 80 anos, barbudo e maltrapilho. E como ainda estava claro, eu consegui ver melhor. Ele usava uma roupa esfarrapada, porém o seu semblante não era tão aterrorizante. Parecia até calmo, apenas me acompanhando com os olhos. Eu sabia que ele era a criatura que eu vi aquela noite, só que de dia, ele deveria ter voltado à forma humana. E ao chegar em casa, eu relatei para os meus pais o que eu tinha visto, tanto na ida quanto na volta. A minha mãe se benzeu, e foi acender umas velas, e rezar pela alma do irmão do João que foi morto. E o meu pai me falou, que como eu fiz a promessa de colocar a cruz, eu teria que cumprir, ou a fera não me deixaria em paz. Naquela noite, eu tive um sonho, que foi o mais real que eu sonhei até hoje em toda a minha vida. No sonho, o rapaz que foi morto me chamou, e eu fui com ele mata adentro por uma trilha. E eu vi a antiga casa, e depois de alguns minutos, dois homens roubavam a cruz de ferro, e a deixou no fundo de uma casinha dentro da mata. E ainda no sonho, nós fomos seguindo os dois homens, e de repente tudo mudou. Eu já vi os dois homens praticando tiros dentro da mata, e estava próximo de escurecer. Então o João, o feiticeiro, ele chegou confrontando os dois homens, que supostamente haviam matado seu irmão. Mas os homens não perderam tempo, e descarregaram as suas armas no João, que caiu imediatamente. Eles foram embora o mais rápido possível dali. Então, eu vi o João começando a se mexer. O corpo dele aumentava de tamanho, e ia tomando uma forma animalesca, enquanto seu corpo a enchia de pelos. E em seguida, ele se levantou como um animal quadrúpede, em uma velocidade impressionante, alcançou os dois homens, e destroçou ambos ali mesmo dentro da mata. Sem tempo, para eles recarregarem as suas armas, e mesmo se recarregassem, acho que de nada adiantaria contra um lobisomem. Acordei ofegante, chamei o meu pai, e falei sobre o sonho, e ele me disse que a casinha na mata, deveria ser um local, onde os bandidos que mataram o rapaz, deixaram a cruz. E apesar de a fera, ter vingado a morte do irmão, aquilo precisava saber, onde estava a tal cruz de ferro, para ser devolvida, no lugar onde o irmão foi enterrado. Bem, naquela madrugada eu nem fui trabalhar, e quando foi por volta de 4 horas da tarde, eu chamei o meu pai, e a gente entrou naquela mata, seguimos o caminho que eu vi no sonho, até chegar naquela casinha no meio da mata, onde a mesma estava abandonada, e caindo aos pedaços. Eu nunca tinha estado naquela parte, mas era como se eu conhecesse tudo por lá. Não demorou muito, e a gente logo encontrou a cruz, exatamente onde eu havia sonhado. Achamos por acaso, pois estava coberta pelo matagal, que tomou conta do lugar. Pegamos a cruz, e voltamos para a estrada da ladeira, e perto de um capim alto, ao lado de uma árvore, eu falei para o meu pai, que ali deveria ser o lugar, onde o rapaz foi enterrado. Pois foi exatamente, onde encontrei o falecido no sonho. Colocamos a cruz no lugar, e acendemos uma vela, ao pé da árvore, e voltamos para casa. E graças a Deus, por muito tempo, eu não vi mais aquela criatura. Ninguém nunca viu aquele velho maltrapilho, por aquelas bandas. Acredito que o que eu vi, não era uma pessoa real, e sim o espírito do João Feiticeiro, que estava em busca da cruz do túmulo do irmão. E ele, não queria assombrar as pessoas, e sim, encontrar alguém para buscar a cruz, e devolvê-la ao túmulo. Menos de um ano, aconteceu uma coisa, que estava demorando de acontecer. Alguns homens, me emboscaram naquele mesmo lugar. Acredito que eram pessoas da empresa. Pois foi exatamente, no dia que eu recebi o pagamento em dinheiro, e voltava para pegar o ônibus para casa. Os três rapazes apontaram facas para mim, e pediram o dinheiro. Eu gelei, mas de repente eu vejo os caras correrem assustado, e quando eu olho na direção oposta, eu vejo aquela besta fera passando por mim, e rosnando na direção dos caras que corriam. Eu senti que ele queria me proteger, então não tive medo. E quando eu vejo a luz do ônibus se aproximando, me veio uma sensação de alívio, mas quando olho de volta, a criatura havia desaparecido. E depois disso, eu decidi sair da granja, e trabalhar na cidade durante o dia. E depois eu me mudei para Januária, em Minas Gerais. E quem for de Januária, e estiver ouvindo esse relato, deixe um salve nos comentários. Boa noite. Boa noite. Cuidado ao tentar ser boazinha demais, com as pessoas que não merecem. Eu me chamo Flávia, e essa é a minha história, sobre como uma sogra que tem pacto com o diabo, e uma madrasta cruel, quase destruíram tudo o que eu mais amava. Eu e o Marcos, nos conhecemos na faculdade, no segundo ano de administração. Eu era aquela pessoa introvertida, poucos amigos, mais no meu canto. Já o Marcos, era aquele tipo de cara que todo mundo gostava, engraçado, carismático, e sempre de bem com a vida. E não demorou muito para começarmos a nos aproximar, afinal, sempre dizem que os opostos se atraem. A gente fazia trabalhos juntos, estudava para as provas, e quando eu vi, já estávamos saindo para comer alguma coisa depois da aula. E eu me lembro do primeiro encontro, como se fosse ontem. A gente foi numa lanchonete simples perto da faculdade, ele estava todo animado, contando piadas, e me fazendo rir. Naquele dia, eu percebi que estava começando a gostar dele de verdade. A gente começou a namorar logo depois, e tudo parecia perfeito. A gente tinha planos, sonhos, e queria construir uma vida juntos. E depois de dois anos de namoro, decidimos nos casar. Parecia o passo natural a dar, já que nos dávamos tão bem, e queríamos as mesmas coisas. Aí que começou a complicação. Eu mal conhecia a família dele, especialmente a mãe, a dona Amélia. Até então, ela era só a mãe do meu namorado, uma senhora que morava em outra cidade, e que tinha visto poucas vezes. A primeira vez que eu fui na casa do Marcos, a dona Amélia já me olhou meio torto. Eu achei que era só coisa da minha cabeça, mas com o tempo, eu percebi que ela tinha uma certa implicância comigo. Ela fazia uns comentários estranhos, tipo, Marcos, você podia ter arrumado uma menina que cozinha melhor, ou, ela não parece ser tão organizada, né? Eu tentava ignorar, mas aquilo me incomodava. No começo, eu pensei que era só questão de tempo, até ela se acostumar comigo. Afinal, eu estava casada com o seu filho, e a gente ia formar uma linda família. Mas a dona Amélia nunca pensou assim. Ela nunca facilitou. Eu lembro de uma vez, pouco antes do nosso casamento, que ela trouxe um par de brincos de presente para mim. Disse que era para dar sorte no casamento. Eu, sem querer ser mal educada, aceitei e agradeci, mas depois joguei fora. Não confiava nela, sabe? Era um pressentimento estranho. O casamento em si foi simples, mas bonito. Fizemos uma cerimônia pequena, só para os familiares e amigos mais próximos. Afinal, não tínhamos muitas condições financeiras. E o que tínhamos, estávamos juntando para reformar a casa, ao contrário da dona Amélia. Ela tinha muito dinheiro, e morava em um enorme casarão de fazenda, afastado da cidade. Bem, durante o casamento, a dona Amélia estava lá, mas sempre com aquele olhar de desdém. Ela não parecia feliz de verdade pelo filho, e muito menos por mim. Mas naquele momento, eu estava tão feliz, que tentei ignorar isso. E logo depois do casamento, me mudei para a casa do Marcos, que para o meu azar, ficava perto da casa da sua mãe. Eu estava animada, para começar essa nova fase da minha vida, mas mal sabia o que me esperava. Dona Amélia estava sempre por perto, opinando em tudo, e se a gente comprava um móvel novo, ela criticava. Se eu cozinhava algo diferente, ela falava que não era assim que o Marcos gostava. Era um inferno. Eu lembro-me de um dia, logo depois da mudança, quando encontrei umas ervas estranhas no nosso quarto. Eu perguntei ao Marcos o que era aquilo, e ele só disse que era coisa de sua mãe, e que ela gostava dessas... simpatias. E que ela devia ter largado lá para afastar as más energias, como ela mesmo dizia. Eu ri, achando que era só uma mania dela. Mas aquele foi o primeiro sinal de que algo não estava certo, e eu deveria ter levado aquilo mais a sério. Cada dia que se passava, eu sentia mais a presença da Dona Amélia na nossa vida. Era como se ela estivesse sempre tentando se intrometer, e controlar tudo. Eu tentava manter a calma, pensar que era só questão de tempo, até ela aceitar a nossa união, mas aquilo só piorava. As críticas dela começaram a me afetar, e eu percebi que o Marcos também estava mudado. Ele estava mais irritado, mais distante. As nossas conversas, que antes eram tão gostosas, se transformaram em discussões. Eu sentia que ele estava sempre defendendo a mãe, e isso me deixava louca, não importava o que eu fizesse. Parecia que nunca era bom o suficiente. A Dona Amélia sempre tinha algo a dizer, e o Marcos nunca tomava ao meu lado. E foi aí, que eu comecei a perceber que tinha algo muito errado. Eu tentava falar com o Marcos sobre isso, mas ele sempre dava desculpas, dizia que eu estava exagerando, e que era coisa da minha cabeça. Eu comecei a me sentir sozinha, sem apoio. A minha vida que antes parecia tão promissora, estava se transformando num pesadelo. Eu não sabia como sair dessa situação, e o que eu achava que era apenas implicância de sogra, era na verdade, o começo de um longo caminho de tormento e sofrimento. O tempo foi passando, e eu fui aguentando todo tipo de desaforo daquela senhora, que a essa altura, eu já não considerava mais nada minha. No fundo, eu ainda tinha esperança de que isso melhorasse, principalmente quando descobri no segundo ano de casamento, que estava grávida do nosso primeiro filho. Pensei que isso poderia amolecer o coração de pedra da Dona Amélia. Porém, mais uma vez eu estava enganada. Eu contei a Marcos, e ele ficou muito feliz. Ele queria sair correndo para contar a todos que ia ser pai, mas eu pedi a ele que esperássemos para contar no dia do aniversário da mãe dele, que seria no próximo domingo, quando toda a família estaria reunida. Ele concordou, e assim fizemos durante o almoço. Marcos pediu um momento de silêncio, e todo animado, anunciou que ia ser pai. Todos ficaram felizes por ele, menos uma pessoa, sim, a Dona Amélia. Ela que estava toda risonha, conversando com os convidados, fechou a cara após a notícia, não fez questão nem de me dar um abraço, ou dizer parabéns. Ela simplesmente começou a chamar a atenção para si mesma, alegando passar mal no fim. Ela sentou no sofá, fingindo desmaio, e todos ficaram ao seu redor preocupados. Eu conheci aquela mulher muito bem, e ela não me enganava. Era tudo fingimento. Pois assim que se ofereceram para levá-la ao pronto socorro, ela melhorou milagrosamente. Aquilo me deixou muito incomodada, mas eu guardei para mim. A noite eu falei com o Marco sobre a atitude da sua mãe, e ele novamente não me levou a sério. Disse que ela não falou comigo, pois não estava se sentindo bem. Ele acreditava em tudo o que a mãe dizia, e isso já estava insuportável. Eu sempre era louca da situação. E para minha surpresa, no outro dia, a tardezinha, quando eu já tinha chegado do trabalho, Amélia foi até a minha casa com um sapatinho de bebê amarelo, dizendo que era para o seu neto ou neta. Começou a dizer que estava muito feliz com a notícia, mas eu já estava esperta com ela. Fiz o mesmo que ela. Fingi. Dei um sorriso falso, e agradeci o presente. Ela, mais cínica do que o normal, disse que eu poderia contar com ela para tudo o que eu precisasse. E depois foi embora. Na mesma hora que ela saiu pelo portão, eu joguei aquele sapatinho no lixo. Admito que aquilo me doeu, pois era um presente lindo. Mas eu não confiava naquela senhora. O Marcos viu o presente da mãe dele no lixo e fez um escândalo. Ele gritou comigo me chamando de louca, e daí para pior. Disse que eu já tinha ido longe demais, pegou o sapatinho do lixo, disse que ia lavar, e que o nosso filho ia usar sim o presente que a mãe dele deu com tanto carinho. Eu bati de frente com ele, e disse que não confiava na mãe dele, que ela nunca gostou de mim, e que eu não ia usar nada que ela desse ao nosso filho. Ele ficou batendo boca sozinho, lavando o tal presente na pia do banheiro, e eu fui deitar, pois eu não podia me estressar daquele jeito. Peguei uma coberta e um travesseiro, e joguei no sofá, para que Marcos dormisse por lá mesmo. Entrei no quarto, e me tranquei até de manhã. No outro dia cedo, Marcos veio falar comigo todo arrependido, tentando reverter a situação, e dizendo que entendia por que eu não confiava na sua mãe. Eu fiquei surpresa, afinal, ele nunca admitiu os defeitos de Amélia. Ele disse que havia se arrependido de ter brigado comigo, e de ter me deixado tão nervosa, pois eu estava grávida. Ele disse que havia levado o sapatinho, e colocado para secar. Mas, se eu não quisesse, não precisava guardá-lo, e que eu poderia doar para outra pessoa. Então, fomos até o varal pegar o tal sapatinho, e quando olhamos, nenhum dos dois acreditou. O sapatinho estava cheio de insetos, tinha larvas, moscas, e até baratas. Como isso era possível? Eu sei que podem pensar, que por eu ter jogado no lixo, ele poderia estar sujo. Mas não. O Marcos lavou muito bem o sapatinho, e estendeu para secar, e de um dia para o outro, ele estava daquele jeito. Naquele momento, eu vi que Marcos ficou confuso. Acho que ali por um instante, ele acreditou em mim. Pensei que agora, ele viu que havia algo de errado nisso tudo, e ele mudaria. Mas não. Por mais que ele tenha ficado balançado com o que viu, ele tentou se manter cético, e disse que talvez não tivesse lavado direito. Eu disse a ele que não queria mais ver aquele sapato na minha casa, e que se ele quisesse doar, que ele fizesse isso. Ele disse que ia lavar novamente, e doar para a vizinha, que havia acabado de ter um bebê. Bem, os dias se passaram, e o bebê daquela vizinha, veio a adoecer, e nem os médicos sabiam o que estava acontecendo com ele. Então eu fui até a vizinha, e falei que aquele sapatinho, era da mãe do Marcos, que havia dado para o meu bebê. E quando a vizinha soube, imediatamente ela jogou no lixo, e entrou correndo para dentro de casa, eu a chamei, mas ela me ignorou por completo. Isso tudo era estranho. Bem, os dias se passaram, e nada mais aconteceu. Até que num fim de semana, a dona Melly entrou na minha casa aos berros, me xingando, dizendo que eu era uma mal agradecida, que sabia que eu tinha colocado o presente que ela deu no lixo, e que o seu filho não merecia uma mulher como eu, uma ingrata, me acusando de viver às custas de Marcos. Eu fiquei sem reação na hora, apenas olhei para Marcos, esperando que ele me defendesse, que falasse alguma coisa, mas não. Ele estava lá de cabeça baixa, morrendo de medo da mãe. Eu olhei para ela, e disse que ela estava certa. Ele não merecia uma mulher como eu, que era boa demais para um cara que não me valorizava. Eu fui para o quarto, me tranquei, e liguei para a minha irmã. Perguntei se poderia ficar na casa dela por uns dias, e ela aceitou. Eu fiz as minhas malas, e a Débora veio me buscar. E quando ela chegou, eu simplesmente entrei no carro, e saí de lá. Não fiquei surpresa por Marcos, nem me pedir para ficar, pois ele era um covarde. Eu fiquei na casa da minha irmã por uma semana, até conseguir alugar um pequeno apartamento, mas agora, as coisas estavam começando a complicar. Afinal, eu tinha que me sustentar sozinha, e pagar o aluguel. Mandei uma mensagem para Marcos, exigindo que ele pagasse uma pensão. Ele relutou, e disse que como eu quis sair de casa, eu deveria me virar. Eu fiquei revoltada, e então coloquei ele na justiça. Ele começou a depositar a pensão mensalmente, na minha conta. E desde então, o tempo passou, e no dia do nascimento do bebê, a minha irmã Débora, estava comigo em casa, e ligou para Marcos, avisando sobre o nascimento do seu filho. Ele chegou no hospital, duas horas depois, que o Miguel havia nascido. Segurou ele, por uns minutos, e foi embora, sem nem falar comigo. Três meses depois, do nascimento do meu filho, eu recebi uma intimação. Era de Marcos, pedindo um exame de DNA, para saber se era o pai do Miguel. Eu não acreditei naquilo. Não era possível, que aquele rapaz incrível, que eu conheci na faculdade, havia se transformado, nesse homem frio. Eu fiz o exame, e obviamente, deu positivo. Afinal, eu jamais havia traído Marcos. E o Miguel, também era a sua cara. Poucos meses, depois do resultado, do exame, recebi outra intimação. Agora, ele e a sua mãe, queriam a guarda do meu filho. A essa altura, eu admito, que já não ficava mais surpresa. Esperava qualquer coisa, daqueles dois. Acredito, que tudo sempre foi ideia de Amélia. E que Marcos, era apenas o seu fantoche. O juiz negou o pedido deles, mas definiu que teríamos a guarda, compartilhada de Miguel. Marcos pediu para ficar com Miguel, três vezes por mês. E sempre nesses dias, eu pedia para minha irmã levar Miguel até a casa deles, pois eu não queria ver nenhum dos dois nunca mais. Um ano depois disso tudo, Débora, após levar Miguel até a casa do pai, ela veio me contar que havia uma mulher morando com eles. Era a noiva de Marcos, uma garota de apenas 19 anos. Ela disse que não simpatizou com a moça, pois ela olhou Débora de cabeça aos pés, com uma cara feia. Eu fiquei intrigada com isso. Deixar o meu filho com outra mulher, não me parecia uma boa ideia. Mas o pai tinha o direito de ver o filho, e eu não podia impedi-lo de ter outra esposa. Eu tive que me conformar, mas foi aí que tudo começou de verdade. Poucas semanas depois disso, o meu filho começou a ficar doente. Ele estava engordando, e ao mesmo tempo estava sempre doente. Levei ele ao médico para fazer vários exames, até que a pediatra dele disse que provavelmente o problema era a alimentação. Pelo que ela pôde notar, ele estava comendo muitas coisas que não estavam fazendo bem para ele. Eu expliquei a ela a situação, e ela disse que seria bom eu verificar o que estavam dando para o Miguel comer na casa do pai. Eu fiquei chocada com isso. Resolvi que eu mesma levaria o meu filho na próxima visita para tirar tudo a limpo. E quando chegou o dia, eu levei Miguel até lá, e logo notei que Marcos não estava em casa. Então o meu filho ficaria com a avó e a madrasta. Carol era o nome da nova noiva de Marcos. Era uma moça bonita, mas bem mais jovem que Marcos. Porém, isso não era da minha conta. Eu apenas queria saber o que o meu filho estava comendo lá. E para a minha surpresa, elas alegaram que estavam dando chocolate, refrigerante e mais um monte de coisas para uma criança de menos de dois anos. Eu disse que não deixaria mais o meu filho lá. Amélia logo ficou irritada, e disse que sabia muito bem criar uma criança, e que se ele estava doente, a culpa era minha, pois eu não sabia fazer nada. Disse que se eu não deixasse Miguel com ela, ela iria até o juiz alegar que eu não estava cumprindo com o combinado. Eu a deixei falando sozinha, afinal, eu sabia que ela só queria briga. Eu fui embora levando o meu filho, e alguns dias depois, eu recebo uma ligação do meu advogado, que cuidou do meu divórcio com Marcos, e me ajudou com a guarda dele. Ele me disse que Marcos havia reclamado que eu não o deixava mais ver o filho. Eu expliquei a ele o motivo, e disse que não cederia. Ele disse que eu teria que falar com o juiz em uma nova audiência, e eu disse que faria o que fosse preciso. E foi marcada a audiência. Eu fui com o laudo da pediatra, alegando que Miguel havia ficado doente por conta da má alimentação que a avó e a madrasta haviam dado a ele. E quem ficava com ele, eram as duas, pois o Marcos raramente estava em casa. O juiz determinou então que Marcos só ficaria com o Miguel novamente, a partir de seus sete anos de idade. Eu fiquei aliviada com isso, pois eu temia pela saúde do meu filho na casa da avó. E depois dessa decisão, eu achei que a minha vida teria um pouco de alívio, de tantos problemas. Mas eu me enganei. Foi então, que eu comecei a adoecer. Comecei a ficar fraca, e a vomitar o tempo todo. Perdi 9 quilos rapidamente, e já estava irreconhecível. Eu fui em diversos especialistas, e não foi encontrado nada. E não bastasse tudo isso, eu comecei a ver sombras ao redor da minha cama de noite, enquanto eu tentava descansar depois de passar o dia vomitando. Essas sombras ficavam andando pelo quarto de um lado para o outro, e faziam alguns barulhos, como se conversassem baixinho, algo que eu não conseguia entender. A minha irmã estava passando esses dias comigo para me ajudar. Então, eu a chamava aos gritos, quando eu via essas sombras, e ela corria até o meu quarto, e não via nada. Até que ela resolveu começar a dormir no mesmo quarto comigo. E numa noite, então por volta das 3 da madrugada, eu escutei uma voz falando no meu ouvido coisas estranhas. A voz dizia que veio me buscar, que havia sido bem paga para me buscar, e coisas desse tipo. Eu fiquei apavorada, não conseguia nem gritar, pois estava paralisada. E de repente, eu vi uma sombra negra na parede. Aquela sombra foi crescendo, e a forma era de um homem com rabo e pés de bode. Ele parecia tirar uma espécie de chapéu, e da sua cabeça, bem no meio da testa, foram lhe crescendo chifres. Mas de repente, a Débora acordou, e ela deu um grito. Então tudo aquilo desapareceu. A Débora saiu correndo, acendeu a luz, e ela disse ter visto uma sombra muito escura ao meu lado, me segurando, e falando coisas no meu ouvido. Eu contei a ela o que vi, e o que ouvi, e ficamos a noite inteira sem dormir. E no dia seguinte, a Débora disse que o meu problema não era físico, e que agora, ela tinha certeza de que eu precisava, era de ajuda espiritual. Ela disse que tinha uma amiga que era médium, e que talvez pudesse me ajudar. Regiane, amiga de Débora, foi até o meu apartamento, a pedido da minha irmã. Ela chegou, e começou a olhar canto por canto, como se procurasse algo. Ela então me perguntou, se eu havia recebido algum presente, e eu disse, que a única coisa que eu tinha recebido, era um perfume. Ela perguntou, de quem eu havia recebido, e eu disse então, que eu não tinha certeza, mas que estava na portaria do meu prédio, e estava no nome, de uma amiga de faculdade. Era o meu aniversário, e ela deixou um bilhete, dizendo que era o meu presente. Eu sempre tive receio, de receber presentes, de pessoas estranhas, ou de quem eu não gostava, mas essa amiga, era de confiança. Ela questionou, se alguém que não gostava, de mim, conhecia essa minha amiga. Eu disse, que ela já havia ido, a minha casa algumas vezes, e então, o meu ex-marido, e a minha sogra, na época, a conheciam. Regiane disse, que provavelmente, a minha sogra, havia me dado o perfume, e colocado no nome, dessa amiga, pois sabia, que eu não aceitaria, nada dela. Eu dei o perfume, para Regiane, ela disse, que daria um destino, para ele. Mas se o problema, fosse o perfume, em breve, eu estaria melhor. Os dias, que se seguiram, pareceram um milagre. No outro dia, eu já comecei a comer, novamente, sem vomitar. A minha força voltou, e as sombras sumiram, como mágica. Eu estava feliz, em ter me recuperado, e de não ter, que levar o meu filho, mais para ver, aquelas pessoas, que tanto me prejudicaram, sem motivos. Porém, eu sabia, que em alguns anos, o Miguel, voltaria a ver, o pai, e a avó. Cinco anos, se passaram. Foi um tempo, de tranquilidade, e paz, porém, que passaram, muito rápido. Miguel cresceu, perguntando, sobre o seu pai, e eu, sempre tentando, amenizar a situação, dizia, que o seu pai, era muito ocupado, mas que quando, ele tivesse sete anos, ele poderia vê-lo. Miguel, sempre foi uma criança, muito doce, e ingênua, e contava, os dias, para fazer sete anos. sempre dizia, para os seus amigos, que quando, fizesse sete anos, ia fazer, uma festa, de aniversário enorme, e conheceria, o seu pai. Eu não tinha, coragem, de contar a verdade, a ele. E toda vez, que o via, animado assim, isso me doía. Mas eu sabia, do que eles, eram capazes. O dia, do aniversário, do Miguel, se aproximava, e ele dizia, que queria, que o seu pai fosse. Eu não queria, ver o Marcos, nem pintado de ouro. Mas como eu poderia, negar isso, ao meu filho? Mandei uma mensagem, para o Marcos, e o convidei. Ele disse, que iria com certeza, mas que levaria, a sua mãe, e a sua esposa. Eu, disse que não, as queria lá. Disse que só, estava convidando ele, pois o Miguel, não parava, de pedir por isso. Ele disse, que se fosse assim, ele não iria. Eu disse, para que ele pensasse, bem em seu filho, e em seguida, desliguei o telefone, na cara dele. E no dia da festa, o Miguel, não falava em outra coisa, a não ser em seu pai. Eu já imaginava, que Marcos, não iria, pois ele só pensava, em si mesmo. Mas eu não tinha, coragem, de dizer ao Miguel, que o pai, não viria, quando a festa, já estava quase acabando. E o Miguel, estava triste, e isolado, em um canto. Bem, o Marcos, resolveu aparecer. Eu nunca vi, o Miguel tão feliz, quanto naquele momento. Ele correu, para ver o pai, e não parava, de perguntar a ele, porque ele ficou, tanto tempo longe. Marcos, não sabia o que dizer. Ele nem sequer, parecia empolgado, em ver o filho. E durante, esses anos afastados, Marcos, teve outro filho, com a sua esposa, e isso foi uma surpresa, para mim. Tudo isso, me deixou muito mal, pois eu lembrei, do nosso namoro, quando sonhávamos, em ter uma família. Lembrei, do dia, que contei a ele, que seria pai, e a felicidade, que ele sentiu, naquele momento. Olhando agora, eu não via, mais aquele homem, por qual me apaixonei, um dia, e só uma pessoa, fria, e egoísta. E menos, de 30 minutos, depois de chegar, Marcos, disse, que precisava, ir embora, e Miguel, ficou sem entender nada. Pois, ele achava, na sua cabeça, que o seu pai, e eu, ficaríamos juntos, e seríamos, uma família, naquela hora. Eu vi, que errei muito, também, e não explicar, a situação, para Miguel. Eu tive, que contar a ele, naquele momento, enquanto o pai, dele, ia embora, que ele tinha, outra família, outra mulher, e também, um outro filho. E com os dias, ele foi entendendo, melhor a situação, e agora, ansiava, para ir, para a casa do pai. E na semana, seguinte, o Marcos, veio buscá-lo, e ele estava, super empolgado, para conhecer, o seu irmão, e a sua avó. Mais um ano, se passou, e tudo, parecia normal. Miguel, estava crescendo, e cada vez, mais, se mostrava, uma criança especial. Dizia, que amava, a sua avó, e o seu irmão, mais novo, o Augusto. Porém, como a minha vida, sempre foi, de altos e baixos, um dia, depois de voltar, da casa do pai, o Miguel, estava muito calado. Eu perguntei, a ele, várias vezes, se havia, acontecido algo, e ele não falava. Achei, que ele estava, apenas triste, com alguma coisa, e tentei, dar espaço a ele. Fui, dar banho nele, e quando vi, em seu braço, uma mancha roxa, eu fiquei, assustada, e o questionei, sobre aquilo. Ele, então, me disse, que foi a sua madrasta, que ela não era, uma mulher boa. Ele começou, a contar chorando, tudo, que ela havia, feito com ele. Ele disse, que muitas vezes, ficava com fome, pois ela, só dava comida, para o Augusto, e dizia, que Miguel, não iria comer, pois não era da família. Ela falava, que Marcos, só gostava do Augusto, e que Miguel, era um peso, na vida dele. Eu saí de mim, naquela hora, deixei o Miguel, com a minha irmã, e fui direto, para a casa de Marcos. Eles estavam, jantando, tranquilamente, como uma família, feliz. Eu cheguei lá, e mostrei logo, uma foto, dos braços do Miguel. Eu mostrei, o que a mulher dele, havia feito. Ele pareceu, surpreso com tudo aquilo, e não sabia o que falar. A minha vontade, era de fazer, algo pior. Mas eu não podia, perder a minha cabeça, e arriscar, perder a guarda, do meu filho. O Marcos, começou a xingar, a sua esposa, e a situação, virou um tumulto. Eu disse, que o meu filho, jamais pisaria, naquela casa, de novo. Eu liguei, para o meu advogado, e disse, que queria, a guarda, total do Miguel. Eu ganhei a causa, e decidi, me mudar de cidade. Marcos, continuou casado, com aquela cobra, e a sua mãe, faleceu, alguns meses depois. Eu atualmente, estou sozinha, apenas com o meu filho, que hoje, já tem 15 anos. Para minha surpresa, na cidade, que eu havia me mudado, eu encontrei, o seu Antônio, que pela maior, coincidência do mundo, ele era o irmão, mais novo de Amélia. De início, eu já quis evitá-lo, mas fiquei surpresa, quando ele disse, para ficar tranquila, pois ele nunca gostou, da Amélia. Dizia seu Antônio, que ela, desde novinha, mexia com magia negra, lia o livro de São Cipriano, fazia feitiços, encantamentos, e fez uma magia, até mesmo, para matar a mulher, que ele tanto amava. E com o tempo, ela vendeu a alma, para o próprio diabo, porém, como tudo tem um preço, e um prazo. Quando o diabo, viu que Amélia, era uma ferramenta inútil, ele a descartou, e ela morreu, com um tumor maligno, onde se definhou, no hospital, apodrecendo, com bichos comendo, ela, ainda viva. E esse, foi o fim, daquela bruxa. O seu Antônio, era um senhor, que também havia sofrido, nas mãos, daquela bruxa. E graças a Deus, eu não fiquei, naquela casa. Pois agora, eu sei que Marco, sabia de tudo, e tinha medo, da mãe. porque na verdade, ele também era refém dela. Boa noite. Final da tarde, de 29 de dezembro, de 2006. A aeronave 737, Boeing da Gol, que iria de Manaus, para Brasília, desaparece, enquanto sobrevoava a Amazônia, entre o Pará, e Mato Grosso. O meu nome, é Ronaldo. Trabalho, na Força Aérea, desde 2002. Não girei, a minha hierarquia, para a segurança do Estado. Eu sou uma das pessoas, que fizeram a busca, do Boeing 737, que se chocou, contra o jato, Legarce. Foi uma das maiores, tragédias da aviação, em território brasileiro, deixando, 154 pessoas mortas, entre elas, os tripulantes, da aeronave. Porém, eu não vou contar, sobre o acidente. E sim, o que aconteceu comigo, meus parceiros, e dois índios, de uma tribo, que ajudaram, nas buscas. Depois de recebemos, o chamado, para a missão especial, fomos levados, para o Mato Grosso. E recebemos, ordens, de busca, e localizações. O Legarce, havia pousado, na base aérea do Pará. E os pilotos, não sabiam, as coordenadas, que haviam se chocado, contra a outra aeronave. Então, as buscas, começaram. E eu, e os meus parceiros, fomos levados, de helicóptero, até uma área aberta, perto da mata. Lá, estavam, dois nativos, e dois bombeiros, a nossa espera. Os bombeiros, faziam parte, da aeronáutica do Pará. Porém, eu não os conhecia. Já estávamos, preparados, para o pior. Os índios, nos guiavam, na mata densa, e fechada. Aqueles indígenas, estavam, bem sossegados, até certo dia. nós, estávamos, no acampamento, para verificar, aonde iríamos, fazer as buscas. Porém, os nativos, não queriam, entrar na mata, Eles, diziam, que era lua cheia, e que não, iriam entrar, na mata, por causa, das criaturas, que existem lá. Então, começou, uma grande discussão, entre nós. Falamos, que estávamos, atrasados, com as buscas. Estávamos, armados, para qualquer coisa. Mas, eles, diziam, que as nossas armas, nunca iriam parar, a sombra, que caminhava. Continuamos, discutindo, até que eu, converso, com um deles. Disse a ele, que a aviação, estava passando, por uma crise grande, por causa, do acidente. E, para acharmos, a aeronave, precisávamos, da ajuda deles. Então, ele continuou, falando, que não deveríamos, entrar na mata. Mas, com o incentivo, correto, conseguimos, convencê-lo, do contrário. E, ele, topou a ideia. E, depois de algum tempo, estávamos, jantando. E, eu, decidi, sentar, perto de um dos nativos, e, perguntar, o que era, essa sombra, que caminhava. Ele, me contou, que, em tempos, de lua cheia, existem, pessoas, que se transformam, em feras. E, não somente, à noite, mas, durante o dia, também. eu, não costumava, acreditar, naquelas coisas. Mas, a cara, daquele homem, de quem não estava, de brincadeira, realmente, me assustou. Voltamos, às buscas, ao amanhecer. Os nativos, estavam, muito mais, atentos. E, ao mesmo tempo, com muito medo. A floresta, densa, era, realmente, assustadora, com a sua escuridão. Naquela noite, não havia lua. E, as árvores, eram, muito, grandes. Eu, já estava, exausto, das buscas. Quando encontramos, um pedaço, da aeronave. Tentamos, fazer contato, com o acampamento, via rádio, mas, sem sucesso. Anotamos, as coordenadas, e, continuamos, procurando. Decidimos, dividir o corpo, em três pares, e, continuar, as buscas. caminhando, em silêncio, só se ouvia, o barulho, dos pássaros, e, alguns animais, terrestres. Eu, e os nativos, pisando nas folhas, e galhos, secos. Mas, depois, de algum tempo, a floresta, não fazia, nenhum barulho, e, as coisas, ficaram, estranhas. O índio, estava mais, assustado, que o normal, e, o silêncio, foi quebrado, novamente, com o som, de algo, pesado, pulando, entre os galhos, das árvores. O índio, pegou no meu braço, me puxando, para trás, e, disse, para nos escondermos, debaixo, de uns galhos, secos, que haviam, ali perto. Era um galho, secos, e, muitas folhas, de uma árvore, que havia sido, derrubada, recentemente. E, depois, de nos escondermos, algo, enorme, pulou, por perto. Parecia, uma coisa, muito grande, caindo. E, o índio, não tem sinal, para eu, ficar em silêncio. Olhei, para o lugar, de onde o barulho, veio. E, o que vi, foi algo, que poucas pessoas, viram? Eu, realmente, nunca acreditei, no sobrenatural. Mas, aquilo, foi forte demais, para mim, não acreditar. Era um cachorro, gigantesco, e muito feio. O seu corpo, tinha pelos cinzas, e sujos, de algo, muito nojento. as suas patas, traseiras, eram, em formas de Z, e eram, pequenas, e muito menor, em comparação, às dianteiras, que eram, enormes, e com, garras, afiadas. Ele, fazia, um grunido, feio, e parecia, farejar algo. Talvez, estivesse, farejando a gente. Coloquei, a bandoleira, do meu fuzil, e fiz mira. Não teria, chances, se não estivesse, preparado. Mas, o índio, que me acompanhava, pôs a sua mão, no fuzil, e fez sinal, de silêncio, novamente. Comecei, a ouvir, aqueles, passos, alto. A criatura, começou a saltar, pela mata, saindo, de nossa posição. Depois, que aquilo se foi, fomos, procurar os outros. Tentei, chamar, pelo rádio, mas, continuava, sem resposta. Até, que, ouvimos, disparos, de armas, e o som, de um fuzil. Corremos, em direção, ao barulho, até chegarmos, a um lugar, que parecia, uma serralheria, de madeira, ilegal. Ficamos, alerta, pois, esse pessoal, que vende madeira, ilegal, são bem hostis. Temos, a volta, no local, que não havia, ninguém. Entrei, em uma cabana, que havia, ali perto. Percebi, que as pessoas, que estavam ali, haviam, acabado, de sair, as pressas. Achei, um rádio, comunicador, de mesa, e tentei, fazer contato, com o acupamento. Mandei, as coordenadas, de onde estávamos, e pedimos, apoio, a eles. Eles, receberam, a mensagem, e pediu, para esperarmos, eles chegarem. Depois, de alguns minutos, escutamos, novamente, disparos próximos. O som, era o mesmo, do meu fuzil. Então, eu sabia, que era o meu parceiro. Decidi, ir atrás, do barulho, novamente. O índio, ficou com o pé, meio atrás, mas concordou, por causa, do seu amigo, que também, estava na mata. Caminhamos, em direção, a mata. Então, ouvimos, uma rajada, de fuzil, perto da cabana. Chegando lá, encontramos, o meu parceiro, e o índio. Eles, estavam feridos. Também, estavam, muito assustados, com algo. Eu, peguei, o meu parceiro, e o apoiei, em meu ombro. Já, o índio, conseguia andar. Levamos, eles, para dentro, da cabana, e perguntei, o que havia, acontecido. E, eles, contaram, que havia, chegado, naquele local. E, assim que chegaram, viram, um homem, trabalhando, cerrando madeira. E, mesmo, aquilo, sendo, ilegal, nós, não estávamos, ali, para controle, de desmatamento. E, sim, para as buscas, do avião. Então, ele, decidiu, deixar, para lá. Mas, o homem, se assustou, e começou, a atirar, e, correr em direção, a mata. O meu parceiro, revidou, os disparos. E, depois de um tempo, a munição, do homem, acabou. Mas, ele, não queria, se render, e ser preso. E, continuava, caminhando, de costa, dizendo, para o meu parceiro, ir embora. E, mesmo, ele dando ordens, para o homem, parar, ele, continuava. E, foi aí, que, assustador, aconteceu. O louco, de cima, das árvores, a criatura, pulou, em cima, do homem, o matando, na hora. Então, ele, começou, a atirar. Mas, aquela coisa, parecia, não sentir, nada. Aquela, criatura, era, muito rápida. Novamente, subiu, em cima, das árvores. O meu parceiro, disparou, mais algumas rajadas, de tiro. E, só assim, ele, e o nativo, conseguiram escapar, saindo, correndo. Eu, fiquei, preocupado, com os ferimentos, dele. Saí, fora da cabana, para ver, se vi, alguém. Mas, o que vi, foi aquele, cachorro gigante, me olhando, de dentro, da mata. E, em seguida, correi, em minha direção. Entrei, correndo, e fechei, a porta. E, com muita força, aquele animal, se chocou, contra a porta, da cabana. E, ali próximo, ele, ficou, grunindo, e, fungando, tentando, entrar, de qualquer jeito. Passei, pelo rádio, que estávamos, sendo atacados. Depois de um tempo, ouvimos, barulhos, de bomba, de fumaça, explodindo. Olhei, pela brecha, da parede, de madeira, e vi, dois bombeiros, e outros militares, chegando. Saí, para fora, e fiz sinal. Aquela criatura, parecia, ter ido embora. Os militares, que tinham roupas, especiais, e preparados, para a guerra, conseguiram, encontrar, os bombeiros, primeiro. Os bombeiros, cuidaram, do meu parceiro, enquanto, aguardávamos, um helicóptero. Os militares, esquisitos, ateavam, fogo, naquele local. Dei, a localização, do pedaço, da aeronave, e eles, me levaram, embora. Nada daquilo, foi considerado, pela aeronáutica, e eu não sabia, o porquê. Mas hoje, eu sei, e se eu, disser aqui, serei expulso, pelos meus superiores. As coisas, não são tão simples, assim, como todos pensam. Temos motivos, para esconder, algumas coisas. E a floresta, amazônica, esconde seus segredos, mais obscuros, para proteger, a existência humana. Boa noite. As regiões, norte e nordeste do Brasil, é uma região, com muito verde. E do contrário, do que se pensa, é uma região, cheia de vida, com uma vasta flora, e fauna. Com muitas riquezas, e zonas, ainda inexploradas. Povos indígenas, intocados, pela humanidade, isolados, nas matas, amazônicas. Animais, tidos, como extintos, em abundância, nas chapas, piauiense, e muito mais. Lugares paradisíacos, onde nem sequer, havia luz elétrica. E foi num desses lugares, paradisíacos, na Amazônia, que eu vivi, um dos maiores pesadelos, da minha vida. Olá, Rafael, e todos os fãs, do canal Elite Oculta. Eu me chamo Lucas, sou biólogo, e soldado, da divisão de pesquisa, do exército brasileiro. Trabalhamos, com uma comitiva, itinerária, que geralmente, faz serviços sociais, de consitação, da preservação, da fauna, e flora locais. Sendo, por muitas vezes, acompanhado, por unidades, de oficiais, do IBAMAS, e por vezes, até por unidades, especiais, do exército brasileiro, como as forças, especiais selva. Bem, era mais ou menos, abril de 2010, e eu fui designado, para coletar, amostras, e fazer estudos, em um dos postos, avançados do IBAMA, na Amazônia. Para um biólogo, pesquisador, recém formado, como eu era, essa missão, era quase, uma realização, de um sonho. De pronto, eu arrumei, todas as minhas coisas, para passar, as três semanas, numa região, onde há, uma boa concentração, dos povos tupi, que inclusive, na ocasião, me acompanhariam, nas buscas, e coletas, de metila, de estudo. Desembarquei, na base da FAB, em Manaus, onde, de pronto, eu fiz, alguns exames, de saúde, e recebi, um rádio comunicador, para caso, de emergência. E, durante os exames, eu recebi, as notificações, de segurança, e algumas, outras instruções. E, durante as instruções, os oficiais, da FAB, que fazem, a segurança, da região, me alertaram, que devido, a um incidente, recente, em que um soldado, havia disparado, e matado um índio, as tensões, haviam subido, muito, em virtude disso. E, eles, só permitiriam, que um estrangeiro, no caso, eu, os visitasse. Assim, não permitindo, que nenhum outro soldado, me acompanhasse. Em virtude disso, eu passei, mais uns quatro dias, no quartel da FAB, para receber, os resultados, dos meus exames. Ainda na base, enquanto recebia, instruções, eu conheci, o soldado, a quem, os povos indígenas, tinham raiva. Pois o mesmo, havia disparado, contra um índio, dias atrás. Ele, era um senhor, de mais ou menos, uns 40 anos. E não fazia, parte da FAB. Porém, ele fazia, parte de um grupo, do exército, que auxilia, na segurança. Ele, era o integrante, das forças especiais, Selva. Em muitas, das nossas, instruções, entre intervalos, e cigarros, eu pedi a ele, para me contar, o porquê, do disparo, contra o índio. E o relato dele, foi algo, que mudou, a minha perspectiva, das coisas. O seu nome, eu não posso divulgar, por motivos óbvios. Mas aqui, vamos chamá-lo, apenas de soldado. O soldado, contou para mim, que tudo começou, em um bar, próximo ao posto, avançado da FAB. Onde os soldados, e cadetes, costumavam beber, nos finais de semana. E com ele, não seria diferente. O soldado, conta, que na noite, do incidente, ele, e os seus amigos, estavam neste bar. Onde estavam, tocando outros, colegas da cidade, que faziam, pequenos shows, pela região. E que nessa festa, tinha muitas pessoas, de vários lugares. E entre essas pessoas, tinha alguns índios, e algumas índias, que os acompanhavam. Em certo momento, o soldado, começou a dançar, com uma moça indígena, que estava na festa. Segundo ele, foi a moça, que o chamou para dançar. E os mesmos, dançaram, até umas quatro, ou cinco músicas juntos. Até que, no calor do momento, os dois se beijaram. E esse, teria sido o estopim, para uma briga, entre os índios, os soldados, do exército, e da FAB, que estavam ali. Em um lado, os índios, estavam alegando, que os soldados, estavam violando, a pureza das índias. E do outro, os soldados, que não davam, para trás. Só que naquela noite, os índios, estavam em menor número. E depois, algumas cadeiras, e socos, acabaram saindo do bar. Sobrando apenas, um deles parado, na frente do bar. Olhando, todos os outros soldados. No calor do momento, o soldado, que me contou o relato, acabou expulsando, a ponta pés. Mas não antes, de ouvir, da boca do homem, palavras em tupi, impronunciáveis. Mas com o tom, que o índio falou, só poderia ser, coisa ruim. O dono do bar, não deixou por menos. E acabou, expulsando todos dali. Mas ainda, em meio a toda a confusão, a índia, que havia dançado, com o nosso soldado, acabou ficando, para trás. E ele disse, que a levaria em casa. Ou pelo menos, perto de sua tribo. Para que não caminhasse, sozinha nas estradas, abandonadas do povoado. Ele conta, que se despediu dos amigos, e disse, que levaria a moça, em sua tribo. Os amigos, se ofereceram para ir, mas ele recusou a oferta. Disse, que ia sozinho, para terem mais intimidade. E que estava armado, caso algum engraçadinho, tentasse o machucar. Eles saíram, nas estradas, que cortavam a mata, em direção, a tribo da moça. E entre conversa, e beijos, já no meio do caminho, enquanto passavam, por uma ponte, de tábuas soltas, o soldado conta, que viu algo, correr, para debaixo da ponte, do lado oposto, de onde estavam indo. Aquilo, parecia um animal, muito grande. E o que ele viu, foi um pouco, do reflexo, dos seus olhos amarelos. Mas como o soldado, estava bêbado, e julgando ser um cão, ou algo da mata, ele apenas, sacou a sua arma, do coldre. E seguiu o ponte, a frente, distraindo a jovem índia, para que ela não, ficasse impressionada, com aquilo. Bem, ele a deixou, bem próximo, de sua tribo. De maneira, que ficou observando, ela entrar em sua casa. Para então, só assim, ele voltar, para sua base. Era um caminho, de quase, quatro horas, de caminhada, da tribo da jovem índia, até a base. O soldado, ele vinha na estrada, com muita cautela. Pois ele, estava bem próximo, da ponte, aonde tinha avistado, do vulto. Apanhou, um galho de mato, e foi segurando, de forma, a ficar, meio escondido, de trás do galho. Então, ele andou, beirando o mato grande, na beira da ponte, na tentativa, de ver o animal, lá embaixo, da ponte. Mas, o que ele viu, não era uma onça, e nem mesmo, um javali, ou um porco, do mato. Ele conta, que quando se aproximou, o que estava, debaixo da ponte, olhando, para a direção, da estrada, era um animal, imenso, com as pernas, que pareciam, estarem quebradas, e com orelhas, grandes, que arrastavam, no chão. Os braços, dianteiro, eram curto, e o focinho, era totalmente, deformado. Os dentes, da criatura, estavam à mostra, e aquilo, tinha muitos pelos, na parte de cima, do corpo, só que poucos pelos, desgrenhados, na parte de baixo. O soldado, conta, que não sabe como, mas aquilo, sentiu a sua presença, e começou, a farejar o ar, em sua direção. Então, aquela coisa, se vira na direção, em que o soldado estava, e investiu, com muita fúria, para o seu lado, na tentativa, de o abocanhar. O soldado, conseguiu acertar, dois tiros, na criatura. Aquilo, roubou forte, como se gritasse, mas mesmo assim, não desistia, de forma alguma. Até que o soldado, no surto, foi caindo, no riacho, que passava, perto da ponte. E, numa sorte grande, ele se agarrou, a uma pedra, e ficou ali, enquanto aquela coisa, corria de um lado, para o outro, atirando pedras, e galhos, na direção, do soldado, tentando, atingir, a todo custo. Ele, conta, que o bicho, sangrava, a ponto, de marcar o chão. Mas, a sua sede, de sangue, e ódio, eram tão grandes, e aquela coisa, só saiu dali, de fato, quando o sol, já estava prestes, a nascer. Mas, o soldado, só saiu da pedra, onde estava, quando os membros, do exército, apareceram, para resgatá-lo. Ele relatou, tudo isso, aos seus superiores. Mas, no mesmo dia, o índio, aquele que o soldado, havia se envolvido, na confusão, na noite passada, havia sido encontrado, com marcas, de tiro, de uma bareta, nove milímetros. A mesma pistola, que o soldado, portava. Bem, foi dado, total descrédito, ao depoimento, do índio. E isso, gerou revolta, e comoção, nas tribos, ao redor da base. Pois de um lado, o índio jurava, que o soldado, havia atirado nele. Porém, o soldado, alegava, que havia atirado, em uma criatura, dos infernos. Boa noite.